Então é hora de a gente conferir mais DC Future State e agora com o Detetive Sombrio. O que será que tá acontecendo com o Bruce Wayne nessa Gotham Futurista? Sejam bem-vindos aqui para o Norsego, meu nome é Fábio, então vamos lá fazer mais um review aqui. Dessa vez vamos falar sobre Bruce Wayne e o DC Future State. O rapaz tá passando por alguns problemas por aqui. Hoje, no dia que eu estou gravando, dia 12 de janeiro de 2021, temos o lançamento de Dark Detective, quadrinho que foi escrito pela Mariko Tamaki com os desenhos do Dan Mora. Essa revista ali trazendo então o Dark Detective, também traz uma história do Bandoleiro, mas essa história eu vou falar em outro vídeo. Antes de fazer um resumo completo com spoilers aqui do quadrinho, bem como darem as minhas opiniões, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo, não aproveita e se inscreve porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo morcego. A história vai começar então num cemitério, onde nós vemos uma figura na chuva olhando um túmulo ser aberto. Essa figura é Bruce Wayne. Para a história então depois nos passar mostrando Bruce Wayne então fugindo do magistrado, ou melhor, do Peacekeeper número 1, visto que o Wayne havia sido alvejado por um tiro na barriga pelo vilão. Mostrando novamente o presente, nós vemos então Bruce numa cafeteria tentando tomar um café, ao mesmo tempo que ele vê as notícias informando que o Batman havia morrido. Informação que é corroborada pela pessoa que está ao lado do Bruce comendo suas batatas fritas com ketchup. O quadrinho volta a nos mostrar o passado, onde nós vemos então Bruce Wayne pedindo ajuda para um médico clandestino para tentar então tirar a bala que estava alojada no seu corpo e tentando se refazer da fuga que teve que realizar para sobreviver. Posteriormente nós vemos um pronunciamento Peacekeeper número 1 falando então sobre a morte do Batman, bem como destacando toda a caçada que envolvia os mascarados da cidade, e que o magistrado acabaria com o crime de Gotham City de uma maneira um pouco mais efetiva. Voltamos ao presente com Bruce Wayne então se deslocando pela Gotham City, uma Gotham City um tanto quanto diferente, bem tecnológica, bem futurista, que estampava a figura de Bruce Wayne em suas telas, fazendo então com que o nosso protagonista tenha que sair do local correndo, para acabar entrando num beco escuro de Gotham City e dando de cara então com algumas pessoas mexendo com o senhor, motivando o Bruce então a intervir e impedir que acontecesse algo pior com esse senhor. Só que é nesse momento então que um drone do magistrado aparece, caçando então a figura do Bruce, fazendo então com que o nosso protagonista novamente corra, tentando fugir do drone, que durante a sua corrida então ele acaba retirando o seu capote e se revelando como detetive sombrio. Após conseguir então fugir dos drones, Bruce se reflete sobre o fato de que sua empresa acabou ajudando a criar o magistrado, e que naquele momento o luto pela morte do Bruce Wayne deveria acabar, ele deveria fazer alguma coisa em relação então ao magistrado. Sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, tá rolando o Feirão da Amazon e o Saldão da Amazon de Janeiro, tem alguns quadrinhos com boas promoções de até 66% de desconto, dá uma olhada. E se for fazer suas compras na Amazon da loja da Panini, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo, meu muito obrigado. Eu vou começar falando uma coisa que é incomum eu falo nas minhas reviews, que é o fato que a colorização aqui que é dada nesse quadrinho dá todo um tom realmente futurista pra trama toda. Eu não tinha sentido esse ar futurista quando eu li, por exemplo, o próximo Batman, ou todas as histórias que envolvem o DC Future State até agora, pelo menos as que eu li. Essa aqui do Batman, ou pelo menos do Bruce Wayne como detetive sombrio, dá muito um ar de futurista. Isso muito por causa da colorização, na minha opinião. É claro que o desenho é fundamental nesse sentido, mas as cores vibrantes que nós temos aqui, que dá todo o tom de a gente parecer que tá vendo uma tela de computador ou coisa do tipo, acaba sendo um grande diferencial pra mim dessa edição especificamente, desse quadrinho. Então fica o reconhecimento do trabalho da Jordi Beller aqui, que é colorista desse quadrinho, que ela fez um trabalho que realmente dá todo o tom futurista que talvez seja necessário pra essa trama de agora. Ela conseguiu basicamente fazer o quadrinho ter toda hora um tom neon. É isso, basicamente isso. Em relação à história, eu gostei como a Mariko Tamaki vai então desenvolvendo esse Bruce Wayne aqui, todo perdido na vida nesse momento, tendo seus problemas com o Peacekeeper nº 1, que é o grande vilão aí do magistrado ao que a gente tá vendo. Mas eu acho que o principal do roteirista é ambientar o leitor nessa Gotham City futurista, mostrando vários pontos da cidade ali, momentos onde o Bruce Wayne vai numa cafeteria, se relaciona ou pelo menos ali conversa com algumas pessoas. A gente vê todas as pessoas ali sempre vidradas no celular, olhando as notícias através de telas, que não são de computador, assim, mas são telas que parecem holográficas ou coisa do tipo. É interessante como tá sendo descrito esse futuro pela Mariko. Então é interessante como esse quadrinho vai te ambientando nessa Gotham futurista e tem muito propósito basicamente disso. Visto que por mais que a gente tenha o Bruce Wayne aqui, o Peacekeeper sendo os dois personagens, digamos, centrais, ainda assim não se é aprofundado muito as duas figuras. É citado um pouquinho sobre o lance do Bruce Wayne, todos os seus problemas, ele ser o Batman e assim por diante. O Peacekeeper dando uma entrevista, então, para os jornalistas e falando sobre a morte do Batman. Mas eu achei que é pouco aprofundado essas duas figuras durante a trama. É uma coisa realmente que talvez vai ser deixado mais para as outras próximas edições. E até se você comparar o próximo Batman com o Dark Detective, você vai ver que as Gothams, elas estão um pouquinho só nesse sentido futurista. Mas até que faz sentido porque, pelo que eu me lembro da timeline que envolviu o DC Future State, o próximo Batman se passa em 2025 e o Dark Detective, o Detetive Sombrio, se passa em 2027. Então tem uma espécie de tempo ali das tecnologias irem se aprofundando. Eu acho. Pelo menos é isso que a gente viu na timeline, né? Então até faz um pouco de sentido as coisas estarem diferentes, né? Acho que dois anos não faz tanta diferença, mas de qualquer maneira eu tento entender nesse sentido que eu coloquei agora. E fica também o registro do bom trabalho do Dan Moore em registrar então essa Gotham futurista aí com a sua narrativa. E tem um momento que eu gosto bastante quando o Batman entra, né? O Bruce Wayne, na verdade, entra num beco escuro lá pra salvar o senhor que está sendo quase espancado. Onde a gente vê então dentro desse beco escuro lá alguns quadros assim aparecendo como se fossem telas de computador, né? Eu gostei muito desse momento do quadrinho. Então essa primeira edição de Detetive Sombrio, ela não diz muita coisa, na verdade. Pra quem espera assim uma maior construção do Bruce Wayne nesse momento agora, ou mesmo dos vilões da trama, não é agora que ele vai mostrar isso pra você. A intenção da edição realmente é ambientar você dentro dessa Gotham futurista e ver algumas pequenas informações em relapso envolvendo então aí a figura do Bruce e os magistrados, ou magistrado na verdade. Mas particularmente pra mim, dentro do propósito que eu achei que é o quadrinho aqui, ele cumpriu um bom trabalho. Realmente esse quadrinho passou uma vibe muito futurista, assim aqueles futuros bem Blade Runner mesmo. Um futuro sujo com uma tecnologia que está sempre a sua amostra ali, colocando várias coisas e meio que contribuindo pra essa sujeira toda que envolve a cidade. Gostei desse primeiro momento? Vamos ver como é que vai se desenvolver então as aventuras do Detetive Sombrio, o Bruce Wayne. E tô, tô esperançoso com esse título aí. Com o próximo Batman e com o Dark Detective, vem coisas boas envolvendo aí o universo do morcego no DC Future State. O que você achou desse primeiro quadrinho? O que você achou então desse primeiro número envolvendo o Detetive Sombrio? Me diga aqui embaixo nos comentários, quero saber tudo de você. E quando eu aproveito e deixo o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, me muito obrigado. E curta, compartilha e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra você não esticar no nosso vídeo. É isso que eu ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e do Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia.